Música Eu tava aqui, né, mexendo nas minhas anáguas, guardando e tal, porque esses dias eu lavei essa aqui, essa branca, que ela tava suja. Desde que eu comprei ela, eu nunca tinha lavado. Aí pensei, por que não fazer um vídeo falando de como que eu guardo as minhas anáguas? Creio que o que eu disse aqui tá válido, porque eu sempre guardei elas da mesma forma e até hoje elas estão muito bem, né, fazendo o que elas têm que fazer, que é da Volume, é o vestido. Eu comprei essa aqui já tem uns dois anos. Também tem vídeo no canal, tanto dela quanto dessa, né, sempre repetindo, porque nunca se sabe, né, se tá vindo gente nova aqui. E agora eu vou falar como que eu guardo, beleza? Essas são as anáguas que eu tenho, só tenho essas mesmas. Essa aqui é a maior zona e essa aqui é a mais pequenininha. Eu tenho o hábito de deixar elas no guarda-roupa, mais exatamente aqui na parte de baixo. Eu guardo ela aqui. E eu não simplesmente jogo ela aqui embaixo, eu gosto de ter um cuidadozinho especial com ela, né. Eu viro ela ao avesso, tá? Essa é a versão correta, né, quando eu vou usá-la. Ah, essa minha anágua, gente, ela é de organza, tá bom? Se eu não me engano é isso, esse materialzinho aqui mais molinho. E tem um pouquinho de tule também. E aí aqui vem um saiotezinho. E essa outra aqui, ela é mais simplinha, né, como eu já disse, ela dá menos volume. Então, ela só tem uma camadinha aqui de organza e esse véuzinho aqui. Ah, e o saiotezinho também. Voltando aqui, né, Eu viro ela do avesso, deixo ela toda certinha assim. Vou fazer o mesmo com a outra. Aqui é ela normal pra ser usada, então. Eu coloco ela do avesso. Depois que eu faço isso, eu gosto de guardá-las dentro de um plástico. Eu uso esse saco aqui, que é transparente. Também, eu nunca usei esse saco pra nada, então não tem cheiro, nada. Ela tá segura aqui. E eu a coloco aqui dentro. Outra coisa, esse saco, ele é bem grandão, tá? Bem maior do que a anágua. Então, quando eu coloco ela aqui dentro, ela não fica sendo pressionada, sabe? Ela tem espaço. Não é bom você colocar a sua anágua em lugares que ela fica apertada. Mas também dentro do saco, eu coloco essas bolinhas, ó, de sílica, né, silicone, sei lá o que que é isso aqui. Essas bolinhas que é pra coisa de umidade, sabe? Eu jogo dentro do saco só por, né, prevenção, né? Nunca se sabe. Daí eu pego a minha anaguazinha aqui e coloco ela dentro do saco. Eu dobrei ela no meio só pra mim conseguir colocar aqui. Pronto. E outro detalhe, eu coloco ela de cabeça pra baixo, dentro do saco. Ó, pode ver que tá bem espaçosinho aqui, ó. Parece até um buquê. Um buquê de flores. Ela tá super de boa aqui. E tá feito. É isso, gente. Eu guardo ela assim. E quando eu coloco ela dentro do guarda-roupa, eu mantenho ela de cabeça pra baixo. Eu vou colocar ela aqui, meio que encostada na parede, né, entre aspas, do guarda-roupa. E ali ela fica até o momento que eu resolvo usar. A anágua é uma coisa que não tem necessidade de você ficar lavando. Porque, primeiro, que ela só fica debaixo, né, do vestido. Ela quase não tem contato com nada. Segundo, que se você ainda estiver usando o bloomer, né, que é... É aquele shortinho, né, enfim, toda lolita acaba usando algum shortinho por baixo da saia, né, pra não correr riscos. Então, ela quase não tem contato com nada. As partes que mais tem contato, assim, pra falar que vai ficar sujo é... Aqui, né, a parte do elástico e o saiote. Então, quando você tiver que lavar, tiver numa situação tensa, igual a minha branquinha, ela estava assim, tava ficando meio encardida. Aí, eu passei uma água, né, eu lavei certinho, esfreguei na parte do elástico e o saiote. De resto, eu nem cheguei a esfregar ou algo do tipo, porque, né, não tava sujo. Quando você resolver lavar a sua anágua, lave num dia que esteja bem quente, pra ela secar rapidinho. Daí, na hora que eu coloquei pra secar, eu fiz da mesma forma, eu deixei ela do avesso e coloquei de cabeça pra baixo, assim, com os prendedores, tudo desse jeito. Porque aí, na hora que você vai usar, que você vai inverter, vai meio que já ajudar a ficar aquele formato, né, da anágua mais soltinha. E aqui está a anágua, né, debaixo do vestido, fazendo o que ela tem que fazer, né, gente, dando volume aqui. E não se esqueça, sempre que você for vestir sua anágua, dá uma separada nas camadas, tá? Realmente, dá umas jogadas assim, separa elas, tenta meio que armar mesmo com a mão. Pra, digamos, ativar, né, o poder dela. E o vídeo de hoje é este. Deixe seu likezinho pra dar aquela ajudinha maruta. E vejo vocês no próximo vídeo. E até mais! E aí